Oi fofoqueiros, como vocês gostam de saber de tudo que acontece na turma do ídolo, ele sumiu o dia todo e apareceu. Ele informou os seus carregadinhos que está dodói, mas vai ficar bom logo logo. E quando ele acordou, ele contou uns babados da Daninha e do Andinho. Ele disse que de madrugada os dois estavam no maior amor e contou tudo, cada detalhe. E ainda falou que a Camilinha e o Andinho quando não estão junto, dá uma de casal. Meio confuso né, sendo que o Guilherme ainda está na casa. O que vocês acham de tudo isso? E o Andinho desistiu do pince no umbigo, inflamou gente. Confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu lindo comentário. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Choque de foco, está começando mais um vídeo. Eu ia fazer um monte de coisa mais cedo, mas acabou que eu só dormi. E como a minha abas já está sendo de manhãzinha cedo que de madrugada, aí eu vim dar uma melhorada depois que eu descansei. Aí eu estou melhor agora. Aí eu vou lá para fora, aí como eu não ia cozinhar aqui, a gente chamou uma moça para fazer a merenda das crias. E está chegando minhas outras crias também. E o almoço está pronto, amanhã eu vou voltar a cozinhar. Aí a minha sorte é que o Eru está melhorando da dele e está cuidando de mim. Porque se nós dois estivéssemos do mesmo jeito que eu estou, não sei o que seria de nós não. Mas Deus sabe disso tudo. Sempre um fica pior e o outro fica bom para cuidar do outro. Eu já estou no final. E eu estou no começo. Olha para a mamãe. É sério, por favor. Não, não, assim não. É ela. É ela, vai para. Deixa eu sentar aqui. Aí ela chega para o cara. Por favor, é a que eu tenho. Não diga a mamãe que você não lembra, não. Não diga a mamãe que você não lembra. Deixa eu ver aqui como é que é nessa casa. Em nome de Jesus. Dê o povo daqui, hein, minha gente. Cadê o povo? Ali tem um, dois, três, quatro. Eita, a menina dormiu aqui, foi. Estudaram. Estudaram hoje? Estudamos. Em nome de Jesus, estudaram, né? Então não está vindo, não. Não, quer dizer, se você está vindo, está fazendo outro. Isso aí. Tudo bem? Acordaram? Estão vivos? Estão, estão? Estes que vistece? Não, eu conto. O quê? Alguma coisa que eu vi de madrugada ou não conto? O quê? Melhor não, né? O quê? Ah, aqui. Não é possível, não. Deixa eu contar? Não, conto não. Ah, tá. Não, eu falo que foi. Vocês dois não lembram de nada. Não sou, né? Eu não lembro nada. É uma coisa, eu gosto de dizer que estava bem, que não lembrava de nada. Oh, mulher. Ai, não nada, só ela contando as maiores histórias. O que você falou pra mim? De quê? Eles não lembram de nada. Eles nunca lembram de nada. Eu não vou contar mais nada. É verdade isso aí. Gente, eles ainda não vão. Não, não. Senta, você não dá. Você não tem sabido o que foi. Foi o que ele disse. Você me contou. Então pronto. Ele falou pra mim que bebeu a vantagem de um copo e não lembro a mais de nada. Estava eu, jogada nesse sofá. Eu era jogado do outro lado. Nós roncando e tossindo. E eu ouvi numa ponta de pé e uns guardados de coisa devagar. Me interrompia. Aí quando eu... Calma, me interrompia não. Quando eu levantei a minha cabeça, Daniela, com as coisas de pontinha de pé, pra ninguém acordar. Aí eu olhei pro lado, eu fiquei assustado, né? Eu digo, meu Deus, que caso de silêncio. Porque eu tava dormindo umas duas horinhas, que eu durmo sempre umas duas horinhas, já fico bom, renovado, né? Só que ontem, meu amor, eu tinha tomado um remédio, que a ponta foi mais. E acordei com o meu peito pesado, fiquei com medo. Aí quando eu levantei a cabeça, que eu vi os dois, aí eles já... Não, não sei o que, nós vamos beber. Eu digo, não, eu tô pra rir que dá nada não. Calma. Aí eu fico no sofá, eu fiquei, sentei, ficando aéreo. E eles dois lá, conversa vai, conversa vem. E quem faz o quatro, mais tempo de segundos. Meu Deus, eu tenho que ver isso. Eu lembro, eu lembro. Eu tô lembrando. Dez segundos, vamos ver quem fica? Vinte segundos. Aí quem não fazia, o outro só chava. Aí do nada, um fazia o quatro, mas bem perto do outro, sabe? Tipo assim, pro outro ver. Sendo que dá pra ver a distância, né? Mas era tipo assim, o celular é alguém. Vamos lá, por exemplo. Andinho, tá sentado aqui, Andinho é o celular. Aí Daninha sou eu. Tá com o dedo na cama. Aí o quatro não pode fazer aqui, pra não parar de ver. Mas Daninha não, Daninha. Eita. E o que é isso? Faz o quatro da letra, como ela tá fazendo o quatro. Não, não, não fazia nada não. E adivinha o que aconteceu? Adivinha? Ixi, maravilhosa. Adivinha? O horário não deixa eu falar. E o resto vocês só encontram na Netflix. Eu fiquei chocado. Juro, por Deus. Não lembro de nada. Vou desligar aqui pra ver se eles lembram. Só um minuto. E ainda eu soube mais. Que Andinho bebendo... Ah, Andinho bebendo é a verdade inversora. Ele contou tudo. É um ícone. Aí baixou dez minutos no sofá. Aí, Lorde, vou logo lhe contar uma coisa. Digo o quê? Eu não tô maldando Camila, não. Mas ela tá me maldando. Mas como assim? Aconteceu isso, tal dia, de quê? Isso, tal dia, e ela tá me chamando de gostoso em Libras. E eu respondo ela em Libras. Em Libras, como é, hein? Como é gostoso em Libras? É o quê? É o quê? É o que começou chamando, depois foi eu. Ó, tu contou então errado essa história. Mas foi que começou. Ele começou. Ele começou olhando, né? Aí eu... Não, ei! Ei, mentira, mentira. Foi sim. Não, mentira. Foi sim. Não, mentira. Foi sim, foi sim. Aí só foi, aí veio a pessoa do meu cara lá, né? Aí depois fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando. Não, foi assim, ó. Aí eu comecei... Aí eu comecei... Falou o quê? Não, não foi ontem, não. Eu não tava doido, não. Eu não tava doido, não. Não, não sei. Eu comecei a Libra. Só que antes de eu fazer a Libra, ela tava me olhando já. Ela começou me olhando. Aí eu falei em Libra. Porque eu falei assim, eu não vou fazer a Libra, não. Mas eu falei assim, ó. Que o olhar dela tava me matando. Aí ela foi... Aí só foi, ele perguntou como era que falava o F em Libra. Aí eu ensinei, eu fiz. O F é assim. Aí beleza. E o que fez na tua boca, hein? Não sei. Aí só foi, pegou e eu ensinei o F pra ele. Aí depois eu chamei de chato. Fiz assim, aí vim assim, assim, assim e assim. Chato. Aí eu chamei de chato. Ele me chamou de chato. Depois me chamou de gorda. E depois me chamou de... Aí depois que ele viu que eu tinha ficado com raiva. De ele ter me chamado de gorda. Aí ele pegou e me chamou de gostosa. Aí depois eu chamei de gostosa. Aí tem um monte de Libras agora. É babado as Libras. Eu não sei. Esse povo quando dá junto, parece que eles não tão junto. Aí quando eles tão separados, eles fazem todo o clima pra como se fosse querer tá junto. Aí quando tá junto, tá, conquistei. Aí fica um pra um lado, um pro outro. Só briga. Aí quando eles não tão junto, é um clima assim de... Acendei essa casa. Todas as casas, né? Todas. Tô tudo queimado de incêndio. Marrando e bebendo. Eu amo. Mara que ele beba hoje, que ele tem mais coisa. Um ícone. Obrigada por tudo, viu? Orgulho, orgulho. Eu amo, eu amo. Eu acho que ele ficou com raiva. Eu acho que ele sentiu que eu tava com raiva, sei lá, alguma coisa. Ele ficou puxando assunto hoje, puxando assunto, puxando brincadeira. E eu só... Eu acho que é isso. Ele não é assim. Ele não é assim. E ela só desfilando na sala com nenhum patinete. Uhul! A babado. Eu vou mandar pra Júlia. Quem é essa? Pode ver, não? Tá chateada? Eu achei que ele dá um abraço, mamãe. Já quer engolir, mamãe? Tá maior. Tô. Melhorando. Tá preocupado. Tu tá gata, viu? Dá um sorriso lá, mamãe. Eita, que menino. Tá toda se tremendo, meu Deus. Tava com saudade, mamãe. Olha, baguei pro povo. Olha, chega. Tá se tremendo todinha, minha gente. Olha. Eita, tá com um trem. Olha essa gata, gente. Eu tô passada. Onde o produção foi ela? Cheguei pra sugar. Chegou pra sugar, não foi? Foi. Tá fazendo a gata sugar. Você sabe do vídeo que eu tenho dela dentro do avião. Mostra, eu quero ver os vídeos dela. Ó, meu amor. Que noção, ó. Gente, cheguei no Rio de Janeiro, né? Deixa eu postar esse vídeo. Vamos conhecer o cantinho que nós vamos passar uns dias. É, né? Beijo. Só certo o valor do aluguel de um dia. Não, pode deixar. Um dia só? Mas tu devia comprar aqui. Ô, mulher, tão barato. É? Aqui é outro pra também devolver naquela. Pode devolver os meus carros. Tudo não dá, não. Aqui, não. Gente, eu não sei como. Eita, meu Deus. Não é possível, não. Meu Deus, não é possível, não. Ô, Kathleen, de roupa, Kathleen. Meu Deus. É, minha filha, aproveita, aproveita. Não vou nem brigar, não. Mamãe, foi caro, foi caro. Aproveita. Meu Deus. É alisada. Meu Deus, é barrigo. Quieto, não. Se não, quieto. Se não. Gente, cheguei no Rio de Janeiro, né? Cheguei lá, vou logo chugar as ideias. Logo chugar a paradinha. Bora sentar pra comer, bora. Vamos sentar pra comer. Vamos jogar as coisinhas. Depois tomar um banho direto as fardas. Cadê, quieto? Chega, remolhada mesmo, chega. O mercado de novo, ó. O que é aí? Oxe, já conseguiu ver aquilo ali, ó. Não começa não com os close, não, mulher? O que é isso, mulher? Vamos, deitada. Vamos pra mesa com mamãe, chega? Vamos. Comer, mulher. Comer, mulher. Para de cena errada. Comer o quê? Comida, Renata. Chega perto de mamãe, tu se transforma, né? Ela tá doente, né? Ó, não muda o assunto, não. Chega aqui, ela fica com ciúme das meninas. Não, fico. Pus canto de parede. Eu juro. É, que tá menina. Eu juro. Para de fazer cena, mulher. Eu juro. Porque, gente, eu vou parar o Rio de Janeiro. Vou parar o Rio de Janeiro. Vou pegar vários bofs. Não é que é isso, hein? Não gosta não. Não imagina. Já quer arrumar um namorado pra mim. Não, namoradão ficando, não pega esse. Não me para com isso. Você não gosta não? Não. Olha pra mim. Gosta não. A gente vai achar certo. Pegar teu gafo que tá na salada, tá na boca. A senhora reclama, né? Ixi, Maria, aqui tem que pegar com outro gafo. Pode dar o que tu é, a terra comer ou comer assim. Tá incomodada? Me respeita. Fala baixo, viu? Tá bom, querida? Fala baixinho. Que ele tá assim em casa, hein? Chegou pra sugar, não foi? Ixi, com requeijão, macarrão. Meu amor, cheguei pra sugar, tá? Só não pode só receber o dedo na salada. A senhora não é a milionária? Eu também não, viu? Finhão. Bem, não, eu tô boa hoje, não. E eu também não tô, não, viu? Então, pronto, foi do mesmo certo. Venha, calma. Eu tô calma. Você tá calma? Tá bom, né? Deixa eu comer, pai. Tá certo, eu só tô dizendo que é feio. Vou botar o gafo ali e tá aí. Tá bom, poxa. Tá certo, eu só tô reclamando. A senhora não fala comigo, eu fica reclamando. Vala, mulher. Um dia que eu não faço, vai passar na minha cara que eu faço nada, é? Não faça não, mas não, fiquem de cama logo. Carregadíssimo. Um bolinho de parabéns, né, menino? Puta que pariu. Você comenta as energias de ontem que ele gastou? Trabalhou muito, bastante, né, menino? Quando ele subiu, o menino de dia. E é uma coisa... O que é fastioso? É uma pessoa que... É, sem fome. Sem fome, sem vontade, sem apetite. Não, não é o que eu vi ontem. O seu apetite... Não, não é o que eu vi ontem com, não. Tamo dando um apetite, tamo comendo aqui em mão dela. E olha aqui, eu não vou nem pegar a pessoa na doviária. Aonde? Na doviária! Aonde? É moca. Doviária? Meu caneto. Não tá vendo que é rodoviária? É aeroporto. Aeroporto então, quem não foi? Eu tô doente. Doente de quê? De levar roupa? Ai! Você me respeita, tá vendo? Olha, por favor, nós vamos primeiro em silêncio. É, depois que tu fala um monte de palavrão, vamos falar um monte de sebozeira. Vamos na cara de milionária, tá bom. Gente, ela tá doente assim, que ela ontem feia amor e não foi buscar ela, tá? Aí, quando tá assim, né, acorda a cena, depois dá uma tacada. Ela disse que a senhora adoeceu, que tá beijando seu marido, que tá fazendo a cena. Foi, foi verdade. Obrigada. Tu fica falando de mim pelas costas, é, mulher? Muito. Muito bem, cara, mais carinho. Renata. Tu fica falando de mim pelas costas, é? Nessa cozinha não tem verdura, não é mulher. Eu tô orgulhoso que ela tá usando a chapa, minha gente. Dá um sorriso pra mamãe. Eu não quero. Eu vou ver? Eu não quero. Ela tá usando, mulher. Dá um sorriso pra mamãe. Dá um sorriso pra mamãe. Dá um sorriso pra mamãe. Dá um sorrisinho. Conseguiu colocar a chapa nela, não foi? Eu disse a você, meu amigo. Você disse a querida, não duvidou de mim? É porque eu fico... Você não saiu dizendo que eu falo o que ela queria? Mulher, porque eu achei que tu ia ser igual a mim, né? Que eu deixo ela pintar e bordar em mim. A minha obrigada não é dor, ela ir pra casa, ela ir pra banheiro. Obrigada não, querida. Você tem que fazer, se quiser viajar. Você não tava em casa reclamando que não viajou? Então pronto. Pra ganhar os pontos, tem que fazer as coisas, minha fofa. Quem vai tá fazendo as coisas lá em casa? Renata. Passou. Passou. Renata, meu amor, minha vida. Preguiçosos os dois. Subados pelo celular, não fazia nada. Voltando lá pelo quadro, que só o Renata tava puxando por todas. Só que soltava um ursinho na minha cara. Quem jogou? Tem. Eita. Cara, você não queria você com essas brincadeiras com ela, tá? Proibir. Já. E tu continua. E tu não fez nada? Eu ia dar um pra baixo, porque eu não dei porque a senhora não tava. Porra, agora você pode... Olha aí. Não vou nem dizer nada. O que mais que teve? Eu não fiz porra nenhuma. Aí tu tá fazendo tudo? Tô. Tem uns vídeos tudo, entende? Vou fazer as contagens. Pra já saber quem é que tá na frente. Agora, como todo mundo tá viajando, pausa. Né? E volta quando chegar lá. Eu vou terminar a conversa. Olha aí, ó. Só ela, outro ano. Menina, olha só de coisa aqui, Renata. E ainda ela fazendo, né? Porque pra depois não falarem, que é eu que faço pra ela aí, ó. Gravo. Mostra aqui todinha o que é. Aí tem aqui, ó. Ela fazendo. Os vídeos dela limpando. Orgulho. Orgulho, 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 orgulho. Agora, deixa eu organizar aqui como é que vai ser a dividida aqui pra dormir. A divisão pra dormir aqui. E outra, a gente vai passar mais uma semana aqui, só que quinta-feira já tem votação pra ver quem vai ir primeiro, pra não ir todo mundo de uma vez. Quinta-feira, depois de amanhã. Não, aqui é a sala de passos de geração. Quinta-feira tem votação. Tá vendo? Vai, só que a gente vai entrar no meio da votação é quem vai ar aniversário na quinta. Quem é? Ela. Aí ela não entra. Eu não entro em quem? Na votação. Nem você e nem ela, né? Eu não entro em ponto. Não, não é ponto não. É votação pra ir primeiro. Que é isso? É esse quarto, hein? Foi por quê? Meu Deus. Pronto, como aniversário da semana é você, você fica na cama. E vocês dois não vão ficar em outro cômodo, não. Vão ficar na supervisão delas. Isso aqui é onde encobre. É assim, ó. É. É. Dá uma queima de canadinho de noite, ó. Não. Aí aqui já tem um. Pague pra um, bota mais um aqui. Não. Ficou triste com essa notícia. É, ela é sonsa. Pronto. O quarto vai ficar lá. Lá, as meninas. Aí, Té, Ketley e Renata, vem pra cá, ó. Aí, vocês... Você vai ficar... Pera! Ave Maria. A visãozinha pra vocês, ó aí, ó. Aí, vocês se aproximam, chega aqui, ó. Cadê Renata? Dá certo aqui, filha? Tá. Deixa o cara feio, tá? Meu querido, minha honra. Ele quer dormir a honra. É o seu quarto, o coxão. Tu quer ficar lá, mamãe? Quero. Pronto, já tava de mim no quarto de mamãe. É, tá um cheirinho aqui, único, né? Então, continua pra vocês, estão nesse quarto, viu? Não, não. Não, não. Não, não. Vou pegar o meu outro quarto. Peraí. Não, peraí. Não. Nós temos zelo. E elas que ganham por não ter... Mas quem vai querer dar naquele quarto, meu filho? Sabe por que é o zelo? Por quê? É, ele tira as coisas da bosta, que é só o zelo na roupa toda. Como é isso? Está bem cheirosinho esse quarto. Ô, eu tenho assim. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá, assenta aí, assenta aí, assenta aí. Calma, assenta aí, assenta aí. Assenta aí, assenta aí. Ascê, dá longe, tá? Então, Renata dorme com mamãe. Cadê? Tem Ketlin aqui, os dois meninos com WhatsApp ficam um no outro, e as meninas ficam no outro. Pronto, tá dividido. Pronto, aí a Clei, a Clei que já chegou fica na sala, e o Luana que tá chegando fica na sala também. Pronto, tá maluco, tudo dividido. Agora bota os looks e rambam a piscina. Mas tem esse aqui também, dá pra ficar alando aí. Não, aqui não tá não. Só limpar aqui, poeira. Só limpar. Não, mas aqui tá melhor, lá na sala. Aqui ó, tem o que dá pra colocar o outro aqui. Não, lá na sala tá melhor, aqui não. Ai, que bora. Eu não vou deitar pra essa gripe não, viu gente? Não, eu vou deitar pra essa gripe. Inclusive, nem dormir eu vou hoje, que eu quero é virar, eu quero ver o sol raiar. Agora eu começo a assar pros trabalhos. Como mamãe não bebe, a senhora bebe por mamãe, eu fico olhando. Amor, eu sou... Hã? É, é. Você ouveu de jeito nenhum, não sei, porque ela arruma pra maquiagem na piscina. É o quê? Além de que é feia, não se arruma pra nada, tem que mandar se arruma, eu tô do certo. Pausa pra retirar o pincel. Sai, onde? Sai, eu preciso estar arrumando, porra. Hum, hum. Ai, tá inflamando. Tá inflamado. Aqui é só jogar a forma, fica não certo pra ninguém mais. Toma. Pausa pra tirar o pincel inflamado. Aqui, pera aí. Hum, hum. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto